Os transtornos do espectro do autismo, que temos chamado de TEA, são um grupo variável de transtornos caracterizados por deficiência na interação social e padrões restritivos de comportamento e interesses. Embora existam vários estudos enfocando a patogênese neuropsiquiátrica do TEA, a compreensão etiológica permanece com muitas lacunas. O papel do eixo intestino-cérebro no TEA tem sido cada vez mais estudado e uma correlação entre os sintomas e a composição da microbiota intestinal tem sido documentada em vários trabalhos. Apesar disso, a função e o significado desses micróbios ainda são amplamente desconhecidos. Uma revisão recente visou elucidar o conhecimento atual das inter-relações entre TEA e a microbiota intestinal em crianças com base em evidências científicas. Foi uma revisão sistemática feita por meio de pesquisa bibliográfica com foco nas principais descobertas relativas à composição da microbiota intestinal, intervenções direcionadas à microbiota intestinal e possíveis mecanismos que explicam os resultados em indivíduos com idades entre 2 e 18 anos. A maioria dos estudos nessa revisão encontrou diferenças significativas entre comunidades microbianas, embora tenha havido variação notável nos resultados em relação aos índices de diversidade ou abundância em nível taxonômico. Os resultados mais consistentes em relação a diferenças de taxons na microbiota intestinal de crianças com TEA foram níveis mais elevados de proteobactéria, actinobactéria e suterela. Os autores concluem que a microbiota intestinal de crianças com TEA está alterada em comparação com a de crianças com desenvolvimento neurotípico. No entanto, mais pesquisas são necessárias para descobrir se algumas dessas características poderiam ser utilizadas como potenciais biomarcadores para a TEA e como a microbiota intestinal poderia ser direcionada em intervenções terapêuticas. É possível que essas diferenças na microbiota intestinal possam ser um fator contribuinte, especialmente nos sintomas gastrointestinais, mas também comportamentais típicos do TEA. Em relação aos taxons microbianos, como a proteobactéria e a suterela, e também marcadores funcionais como níveis mais baixos de butirato, pode-se dizer que, aparentemente, são características microbianas robustas para a TEA. As intervenções probióticas melhoraram os sintomas gastrointestinais comórbidos e, portanto, parece que as características da microbiota intestinal relacionadas ao TEA estão interrelacionadas com os sintomas gastrointestinais. Vale ressaltar, porém, que essa revisão, embora sistemática, ela é muito mais descritiva e narrativa. Sabemos que existem modelos de revisões mais sistematizados e métodos estatísticos mais avançados disponíveis, como grandes metanálises. E aí Tchau. 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 Tchau.